Atendimento médico respeitoso é direito de todos, por isso a importância do Mais Médicos. Há dois anos os primeiros estrangeiros chegavam ao Brasil para dar corpo ao programa. Hoje, dos 18 mil médicos, mais de 11 mil são cubanos. A reportagem da TV Brasil foi até um dos municípios atendidos lá na Bahia para ver como tem sido a atuação dos profissionais ao longo desse tempo. E você acompanha agora. Há dois anos essa cena seria bastante improvável em Serra do Ramalho, no interior da Bahia. Um médico do programa Saúde da Família visitando uma das casas da comunidade em que atua. O doutor Ernesto Quintano é acompanhado pela enfermeira da equipe e por agentes de saúde. Vieram saber como está a dona Maria José, de 96 anos. Só tinha as enfermeiras, né? Como tinha pouco médico, a gente, às vezes, a Luciene vinha passar algum... Porque teve também, a gente tinha que fazer curativo. E aí, inclusive, como ela também tinha muitos mais pacientes, aí nós também se dispomos a fazer curativo. Eu fazia, minha filha. Já, graças a Deus, agora nós não estamos fazendo mais o curativo. O médico do grupo é cubano. Chegou à cidade em setembro de 2013, depois de ter atuado em outros países, em programas semelhantes ao Mais Médicos. A característica da cultura é outra, mas o acolhimento foi muito bom, por parte da população. Fabrício é o único brasileiro entre os médicos que estão no município. Veio de Minas Gerais. A gente começa a conhecer a pessoa, conhecer o problema dela anterior, e quando ela vem aqui, fala, não é daquele problema que a senhora teve. A pessoa é mesmo, nem estava lembrando, né? Então, esse vínculo que a gente tem com a comunidade é importante. Em outro bairro da cidade, trabalha mais um Ernesto. Renata trouxe o filho para saber se a pomada contra a micose, receitada na consulta anterior, surtiu efeito. Ela conta que no começo era difícil entender o médico estrangeiro. Ele tem paciência, ele repete. Se eu perguntar de novo, ele repete. Ele tem paciência. A formação em Cuba tem muito de se acercar ao paciente, de visitar o paciente, de poder tocar no ombro do paciente. E isso foi o que marcou a grande diferença. Os cubanos vieram ao Brasil por meio de um convênio com a Organização Pan-Americana de Saúde. Assim como os brasileiros, cumprem 40 horas semanais e podem ficar até três anos nas comunidades renováveis por mais três. A participação de médicos nacionais vem crescendo. Em janeiro, houve uma expansão do programa com abertura de 4.100 novas vagas e 91% delas foram preenchidas por brasileiros. Em julho, na seleção trimestral para repor médicos desistentes, todas as vagas ficaram com profissionais daqui. O Ministério da Saúde afirma que o acesso da população ao atendimento médico aumentou. Desde o início do programa, nós tivemos uma ampliação de 33%. É nos municípios em que nós temos médicos ou mais médicos. Eu acredito que valeu a pena, está valendo a pena o atendimento.